Naquela multidão Só ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz De defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus Levou Que enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar Na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros Você fez A aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado Deixou-a na cruz Quando ressuscitou Meu Jesus Minha vida Começou Outra vez Oh meu Senhor Jerusalém Te machucou Senhor Mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo tê-lo em mim Mas lá no fundo Eu fui Jerusalém Ah Mais outra chance Recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros Você fez A aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou-a na cruz Quando ressuscitou Quando ressuscitou Meu Jesus Quando ressuscitou Minha vida Começou Outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar Outra vez Aliança Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou-a na cruz Meu pecado deixou-a na cruz Meu pecado deixou-a na cruz Meu pecado deixou-a na cruz